Oi gente, tudo bem? Se bora começar mais um vlog hoje? Hoje, amigas, é quarta-feira, dia 17 de junho e eu novamente estou aqui para gravar mais um vlog para vocês dessa minha vida de dona de casa, de blogueira então, eu não ia nem gravar vlog hoje, vou ser sincera para vocês mas assim, eu liberei um vlog hoje da última quarta-feira então já recebi vários comentários já, eu estou aqui acompanhando, fazendo as coisas em casa e acompanhando, então assim, uma porção de gente, faz vlog, Erika, faz vlog, faz vlog se vocês querem ficar pertinho de mim, eu gravo, gente então eu aqui, eu vou correr no salãozinho que tem aqui em frente da minha casa porque eu necessito fazer minha sobrancelha, que ela está o ó do borogodó eu tenho tentado dar um jeitinho nela, mas eu não, tipo assim, eu não sei fazer minha sobrancelha direito então a moça daqui da frente faz super bem, eu liguei para ela e agora eu falei você tem um horáriozinho para fazer minha sobrancelha? ela, Erika, olha só, se você vier agora, agora, eu tenho horário mas se você, se você não vier, eu não vou ter horário hoje então, tipo, eu parei tudo aqui, minha casa digamos que esteja 50% arrumada né, eu tenho que terminar a cozinha então eu vou correr lá, eu botei esse macaquinho aqui rapidinho e vou lá para ver se ela faz minha sobrancelha então é isso, daqui a pouquinho eu volto Oi gente, voltei! Então, ó, fiz minha sobrancelha lá na Ione e aproveitei, gente, fiz o busto também não sei se dá para vocês verem assim muito bem mas eu gosto muito quando ela faz a sobrancelha porque ela faz muito bem, sabe? trabalha muito bem e eu não gosto da minha sobrancelha muito fina assim, sabe? então tem um lugar que eu vou e que eles querem deixar minha sobrancelha fininha demais mas eu não gosto, gosto dela, tipo, assim como ela está ela não está muito certinha, está com algumas falhas porque como eu falei para vocês, eu não sei fazer minha sobrancelha direito e aí eu fiz caquinha com minha sobrancelha aí ela foi fazer a sobrancelha e fiz o busto também, está vendo? e eu cheguei, gente, corri para almoçar eu não demorei nem 30 minutos lá, foi bem rapidinho para ela fazer e, gente, eu paguei um mico mas eu paguei o mico do século eu falei para vocês, gente, ah, eu vou sair correndo e tal porque senão eu ia perder o horário, né, para fazer com ela e olha isso eu coloquei a roupa, gente, do lado avesso e detalhe, detalhe, não vai dar para ver, mas, ó o short está com o maior etiquetão do lado de fora gente, que vergonha, que mico, que mico aí eu fui, voltei até que não tinha tanta gente na rua e quando eu estou voltando, o porteiro falou para mim tem um negócio aí no teu short quando eu olhei para trás, gente, esse etiquetão lá de fora eu, ah, 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 ah eu, eu botei a roupa do lado avesso aí ele começou gente, agora eu vou arrumar a pia tem louça para lavar, louça para guardar ó aqui eu fiz uma carninha que eu vou colocar a carninha dentro do do potinho e arrozinho vou limpar tudo isso aqui agora eu vou arrumar a mesma parte da cozinha agora são cinco e meia eu quero tentar arrumar isso em trinta minutos porque aí eu vou começar a minha vida de blogueira porque hoje foi o dia todo para fazer as coisas de casa, né para organizar as coisas e aí eu vou dar um jeitinho aqui e é isso aí vou mostrar para vocês que eu quero passar um negócio no meu cabelo e ainda eu não consegui gente, eu também fiquei conversando com meu pai também eu, gente, eu amei esse aplicativo Imus, sabe porque você conversa vendo a pessoa isso é maravilhoso que meu pai e minha mãe não moram perto de mim então eu quase nunca via, né só falava mesmo no telefone agora eu consigo ver os meus pais todos os dias e falar com eles todos os dias então eu estava batendo um papo agora com meu pai então é maravilhoso então um beijo para o meu papai e para a minha mãe eu estou aqui na cozinha fiz uma gambiarra básica aqui para poder bater um papo com vocês então no meu último vídeo de faxina teve uma leitora que falou Erika, a melhor parte a parte que eu mais gosto é a parte da cozinha e você editou você não mostrou tudo então eu vou mostrar para vocês aqui vou bater um papo aqui de dona de casa enquanto eu estou adiantando as minhas coisas, né então, gente deixa eu bater um papo com vocês como eu falei antes, né eu não todas as minhas compras eu gosto de fazer no Seasa porque o preço, gente é simplesmente maravilhoso tem coisas, gente que saem pelo mesmo preço como se você tivesse comprado no mercado mesmo perto de casa mas a maioria das coisas eu consigo comprar num preço, tipo, muito bom muito bom mesmo sabe, então assim eu vou para o Seasa com cem reais eu compro bastante coisa sabe, eu consigo comprar bastante coisa mesmo eu só não compro em Seasa coisas de carne, né porque não tem muito e sei lá eu não gosto muito de comprar carne lá não mas é aquele tipo de mercado que tipo assim gente é aquele mercado que você tem que ir com paciência né que é bem cheio, né tem bastante gente e tal então é tem que ir com paciência eu sou super tranquila assim eu consigo esperar direitinho, né sempre quando eu vou eu vou quando eu tenho bastante tempo, né assim aí eu vou o dia inteiro para resolver mas eu acho que mesmo assim compensa, sabe mesmo assim vale a pena porque aqui nos demora, gente é tudo bem caro essa parte de comércio, sabe bem carinho bem carinho mesmo, né e eu opa vou botando tudo aqui depois eu seco outra coisa também, gente uma coisa que eu não consigo ficar sem escorredor escorredor igual esse aqui gente se eu lavar a louça na casa de alguém e não tiver escorredor eu fico perdidinha eu não sei vocês mas eu pelo menos fico eu gosto assim de lavar e ter um lugarzinho para colocar entendeu às vezes também quando eu não estou com muito sal de secar a louça eu deixo escorrendo aqui e depois eu pego já está tudo sequinho é só guardar então eu vou botar na minha gambiarra aqui daqui a pouquinho eu vou secar e uma coisa, gente que eu gosto muito de usar eu não sei vocês, né mas eu gosto muito de usar esse sabão aqui, ó esse sabão pastoso ó esse aqui é o barra eu sempre compro sabão pastoso e eu acho que ele rende muito muito mesmo ele rende muito mais do que detergente até tem um detergente aqui, ó tem um restinho aqui para terminar mas eu acho que o detergente acaba muito rápido aqui muito rápido muito rápido agora o detergente dessa marca barra eu já não gosto de usar eu não gosto agora eu gosto de quando eu compro detergente eu compro detergente minuano esse aqui que é o IP eu gosto de comprar mas eu prefiro mil vezes o sabão pastoso aí o que eu faço eu pego e guardo ele embaixo aqui da pia porque é muito feio esse troção aqui em cima da pia e eu acho gente que essas essas marcas aí que fazem esse tipo de sabão pastoso eles acho que é uma coisa que podia vir em uma embalagem melhor mais bonitinha já que normalmente as pessoas deixam em cima da pia então fica bem esquisito esse negócio aqui outra coisa também gente que eu mudei aqui em casa que agora eu tenho comprado esses paninhos aqui amarelo deixa eu mostrar para vocês esse aqui amarelinho porque antes eu comprava o perfex daquele azulzinho normal aquele perfex normal que tem azul tem rosa tem laranja tem lilás e agora eu estou comprando esse vou mostrar esse aqui limpando aí deixa eu explicar para vocês um pacotinho desse eu comprei por 1,80 e vem duas folhas mas aí tu me fala ah, ele tem duas folhas mas é muito pouco mas tipo é um negócio bem grande tá vendo então eu divido no meio e aí são duas folhas grandes eu divido eu uso duas folhas assim na pilha então dá para 4 sendo que rende muito eu acho que ele dura muito mais na pilha do que o outro do que aquele normal aquele ai gente eu não estou lembrando aqui mas vocês sabem qual é o look de pico todo mundo usa né então aí eu tenho gostado bastante dele e ele é muito bom agora sim gente eu vou começar minha rotina de blogueira agora são gente acho que são 6 e pouca da tarde deixa eu olhar aqui 6 e meia da tarde 6 e meia da noite não sei da tarde não sei e agora eu vou começar a gravar alguns vídeos eu coloquei aqui ó tenho vídeos eu quero gravar hoje vamos ver se eu consigo favoritos do mês máscara de quiabo a máscara mamba a tag da michelle eu não não dá pra gravar a tag da michelle e tu te responde e comprinhas então hoje eu vou gravar 1, 2, 3, 4, 5 vídeos ó já coloquei gente pra carregar o o celular a bateria do coisa aí a máscara gente que eu vou usar é essa aqui ó peraí peraí é essa daqui a mamba vou testar ela hoje e eu demorei um pouquinho pra testar porque eu tava querendo luvas ó tá vendo aí eu comprei esse saquinho lá no Seasa que vem 100 unidades de luva 100 luvas né e aí fica melhor pra eu poder fazer porque parece gente que essa máscara ela mancha a mão olha o estado da criatura toda suja gente olha a minha mão gente eu usei a luva usei essa luva aqui ó mas não adianta me caguei toda conforme eu fui enluvando o cabelo fui sujando meus braços todinho e aí ó fiz diferente hoje ó coloquei a câmera aqui acabei de gravar a aplicação do produto no cabelo então eu vou limpar isso aqui correr porque até o chão ficou sujo é vou limpar isso aqui tudo pra não achar minhas coisas vou ver se eu consigo limpar meu rosto e a minha mão olha esse braço aqui porque conforme eu ia enluvando não pegava na mão mas as pontas do cabelo como o cabelo é comprido eu tava batendo aqui ó sujou tudo eu vou limpar o rosto limpar o tudo aqui e a máscara pede pra deixar em torno de 15 a 20 minutos não é isso? é aqui de 5 a 15 minutos eu vou deixar os minutinhos no meu cabelo e aí depois eu volto toquei gente e tipo todos os meus planos mudaram né porque conforme eu falei pra vocês eu tava querendo gravar alguns vídeos hoje tô até com a listinha aqui dele mas eu decidi adiar vou gravar na quinta na sexta-feira porque minha mão tá tipo muito suja não sei se vai dar pra vocês verem mas tipo meu braço ó tá muito sujo meus dedos tá preto eu não sei gente como é que vai como é que vai ser se vai dar pra vocês verem assim mas tipo tá muito sujinho a minha mão e eu não quero gravar vídeo assim mas assim é só no enxaguar eu vi que meu cabelo tava bem mais pretinho mas assim é eu deixei ele secar naturalmente aí eu percebi que meu cabelo tava tipo assim é meio arrepiado assim um pouquinho arrepiadinho e aí eu vim ainda como ele tá semi-úmido assim eu vim e apliquei esse daqui gente que é o levin da minha vida dos últimos dias depois vou fazer uma resenha dele pra vocês eu tô devendo mas é esse daqui que é o prime prox da linha termal prime protetor de tratamento levin esse aqui ó eu recebi de parceria gente tô gostando muito dele e eu vim e passei por cima porque meu cabelo tava meio que tipo ressecando sabe então eu fiz isso mas ó não sei até que ele também tá molhado não vai dar pra vocês terem a noção mesmo de como que o cabelo tá né mas eu consigo perceber a diferença se ele tá bem pretinho então aí o meu pai veio me falar que ele escaneou algumas fotos e eu falei pai sério tu escaneou ele escaneei tem algumas fotos escaneadas aqui mas elas estão tipo assim com as bordas manchadas e tal as bordas tipo amarelada e tal aí eu falei manda tudo pra mim que eu vou tentar descobrir um editor assim alguma coisa pra eu poder tentar arrumar as fotos tipo deixa eu mostrar uma foto aqui ó isso aqui é uma foto da minha mãe antiga aí tá vendo essas manchas assim sabe as fotos estão tipo todas as fotos estão assim a maioria delas né deixa eu ver uma minha aqui pra mostrar pra vocês aí uma minha tipo gente só tem foto minha feia mas vou mostrar legal minha mãe minha mãe engravidinha de mim cadê tá mostrando tá filmando tá filmando tá filmando ai eu não tô conseguindo ver aqui minha mãe engravidinha de mim tá vendo essas manchas então aí eu tô aqui fuçando na internet tentando descobrir um programinha pra eu editar as fotos e conseguir como é que fala esqueci tipo restaurar isso queria achar um programa um programa legal pra restaurar fotos estamos vendo aqui que tem o photoshop mas eu não sei mexer no photoshop aí eu descobri um programa aqui gente que se chama é peraí peraí é retouche retouche piloto 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 aí eu tô dando é dá pra arrumar algumas coisas alguns detalhezinhos dá pra fazer o ajuste mas aí se alguém souber de algum programa que não seja o photoshop que eu consiga restaurar eu iria agradecer muito vocês porque tem muitas fotos minhas assim de infância que eu queria ter e aqui em casa eu não tenho nenhuma foto minha assim quando era pequena aí meu pai até conseguiu me mandar algumas assim que dá pra pra ver assim dá pra tentar dar um jeitinho nelas eu quero muito restaurar essas fotos e quero revelar porque ai gente foto é tão assim né ai queria muito gente queria muito resolver isso se alguém puder me ajudar então é isso gente o vlog de hoje ficou enorme eu sei que eu vou dar horrores desse vlog mas eu adoro gente gravar vlog pra vocês compartilhar um pouquinho de mim do meu dia a dia tá eu não consegui gravar os vídeos de hoje mas eu já tô com a minha meta já de sexta-feira ser só gravação então pretendo também gravar um vlog na sexta-feira pra vocês verem um pouquinho de como é por trás das câmeras eu espero que tudo dê certo se Deus quiser minha mão tá tipo muito suja muito suja mesmo gente tá horrorosa então é isso um beijo pra vocês amores muito obrigada por me acompanhar muito obrigada por me assistir tá bom ó que Deus abençoe a vida de todas vocês e se você gostou do vídeo você já sabe né clica em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação se inscreve no canal pra gente estar sempre ligadinha e vocês estarem aí por dentro de tudo que tá rolando no blog e no canal tá bom beijo da Tucci o cheiro no congote de todo mundo e até o próximo vídeo tá bom tchau tchau